Sabe quando você tá na internet trabalhando, vendo um filme, jogando e dá algum problema? E aí você precisa daquele suporte rápido. A NetWeb tem esse suporte pra você. Bom, primeiro que a NetWeb é uma internet rápida, é uma internet que não dá problema, é uma internet que tem a fibra ótica ou tem também a via rádio pra você que mora na área rural. Mas se por um acaso tiver um probleminha aí e você precisar de um suporte, eles têm um suporte super rápido, um atendimento super legal. Você não vai ficar, ó, meia hora, 40 minutos no telefone esperando. Verdade. Dá uma olhadinha o pessoal trabalhando aí pra você ver como que funciona. É legal porque a NetWeb atende aqui a região de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Iracemápolis, após ali a antiga ponte do Funil, sabe? Também Santo Antônio aqui do Sapezeiro. Então, você tem um atendimento praticamente que exclusivo. Então, você tem um atendimento rápido. Então, sempre que você tiver dúvidas ou que você precisar de um suporte, é só você ligar. Outra coisa, por falar em ligar, pra você que tá querendo contratar a NetWeb, se você disser que viu a gente aqui na UpTV, vai ter desconto especial. Então, aproveita agora esse momento, tá? 3, 4, 5, 5, 30, 7, 6 ou 9, 8, 4, 0, 4, 5, 8, 5, 8. Aproveita porque a internet é maravilhosa e com desconto fica melhor ainda. É NetWeb. 3, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 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 10, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14 Obrigado.